Salve, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, meu nome é Victor Fortunato e eu que tô aqui hoje trazendo mais um vídeo pra vocês. Então, primeiramente, eu já queria tá te pedindo pra você me fazer um favor, cara. Não vai te custar nadinha, nadinha. Assiste esse vídeo até o final, cara. O YouTube, ele tá começando a entregar os meus vídeos pra mais pessoas. E se você puder assistir esse vídeo até o final, e de preferência assistir outro vídeo do canal também, vai ajudar muito, porque o que falta pra mim conseguir monetizar aqui no YouTube é só as horas assistidas. Então, eu tô precisando de horas assistidas. Então, se você puder, por favor, assistir esse vídeo até o final, agradeço muito. O vídeo de hoje, cara, é o que eu quero conversar com vocês. Sobre o fim do meu canal, né? Mas antes, deixa eu contar pra vocês como é que foi o meu dia, né? Porque meu canal é tipo um diário pra quem tá chegando agora. Hoje, como é feriado, né? Quarta-feira é feriado. Hoje eu fiz muita coisa. Hoje era dia de plantar milho lá na roça, cara. Então, eu acordei 5 horas da manhã, tá ligado? A hora que eram umas 10, 11 horas, nós já tínhamos plantado o milho que era pra plantar. Nós não plantamos tudo porque, assim, a gente não vai conseguir colher tudo de uma vez, né? Então, o que a gente faz? A gente planta um milho numa semana, na outra semana a gente planta outro milho, sabe? Porque é muita coisa pra colher, sabe? Então, a gente preferiu fazer nesse esquema de plantio, né? Hoje eu fiz meio que um mini curralzinho lá na chácara também. Depois eu vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem, é claro. Eu fiz um mini curralzinho porque eu quero comprar um mini boi. Sabe? Eu tava até vendo o preço de um mini boi. Eu achei um. E talvez próximo mês, se o cara tiver disponível ainda, eu tô achando que eu vou comprar esse mini boi, tá ligado? E aí, se vocês quiserem, eu gravo pra vocês também. Vai ser mó da hora. E mais pra frente eu vou fazer um curralzão top também, cara. Fazer um lugarzinho mó da horinha pra criar esse mini boi. E pra quem não sabe o que é um mini boi, cara, é simplesmente um boi, só que pequeno. Ele é bem pequeno. Ele, tipo, dá na cintura da gente, assim, o tamanho dele. E é perfeito pra mim porque é o que eu consigo alimentar, tá ligado? Eu não consigo alimentar um boi grande. É muita ração, tá ligado? Tipo, eu não tenho pasto, assim, pra poder alimentar. Então, vamos lá sobre o assunto principal do vídeo, né? Que é o fim do meu canal. O que eu quero dizer com o fim do meu canal? Pra quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu gravava vídeo de skate. Só que eu acredito que a galera que assistiu os vídeos de skate não assiste esses vídeos que eu faço hoje em dia, né? Porque eu não sei o que acontece, cara, né? Tipo, é um nicho diferente, obviamente. Então, assim, pra quem vê, ah, o canal com 8 mil inscritos e pega, às vezes, 100, 60 views nos vídeos. Cara, é o seguinte, o meu canal, ele era outro nicho, entendeu? Então, assim, 8 mil inscritos. A maioria da galera gostava de ver só vídeo de skate porque o skatista é assim, ele assiste só vídeo de skate, tá ligado? E aí, quando eu mudei o meu nicho pra conversa e tal, esse nicho, eu ainda não sei identificar o meu nicho, tá ligado? Mas, assim, quando eu mudei o meu nicho pra esse que eu tô gravando pra vocês agora, o meu canal, ele flopou, tá ligado? Esses dias atrás eu tava pegando 15, 20 views no máximo, sabe? Era um milagre quando eu pegava 30 visualizações, né? Eu agradecia muito. Hoje em dia tem... a maioria dos vídeos tá pegando 80 a 100. Cara, tô muito feliz, tá só crescendo de pouquinho em pouquinho eu vou conseguindo construir a comunidade que eu quero criar, sabe? E, assim, quando eu mudei o nicho do meu canal, meu canal acabou, cara, acabou. Tipo, assim, um canal de 8 mil inscritos super flopado, tá ligado? E nem monetizado, sabe? Eu acho que eu ficaria pior se ele fosse monetizado porque, porra, monetizado e com pouquíssimas views. Então, assim, é complicada essa parada. E, assim, o fim do meu canal foi exatamente quando eu olhei pros vídeos que eu trazia, que era de skate. Olhei, assim, e pensei, né? Falei, caralho, mano. Os vídeos de skate já tem um ano que eu tô gravando. O vídeo que pegou mais visualização foi um vídeo que pegou 900 visualizações. Você pensa, você ficar um ano produzindo conteúdo direto, diretão, toda semana vídeo novo, tá ligado? Você ficar um ano produzindo conteúdo e o vídeo que mais pegou views foi 900 views. Então, eu fiquei assim, olhei, caralho, mano, que bosta, né? Tipo, eu não vou conseguir crescer assim, não vou conseguir viver de YouTube assim, não vou conseguir monetizar, cara. Não dá pra ganhar dinheiro desse jeito. E quando eu mudei o meu nicho, que foi há dois meses atrás, semana passada um vídeo meu já pegou quase 4 mil views, o outro pegou mil e tanto, o outro tá com 600. Então, assim, os meus vídeos começaram a dar certo, o meu canal começou a dar certo agora, graças à mudança que eu fiz. E foi uma mudança boa, sabe por quê? Porque o skate, eu não tava mais na vibe de ficar gravando skate. Eu ando de skate, ontem mesmo eu tava dando um rolê. Só que gravar conteúdo de skate, pra mim, não dá, cara. Entende? Tipo, você consegue entender? Que pra mim tá sendo bem melhor esse tipo de conteúdo. Fora que eu acho melhor, sabe? Eu gosto de conversar sobre esses conteúdos que eu faço aqui no canal. Eu gosto de conversar. Então, assim, esses conteúdos tá bem melhor pra mim. Fora que o meu canal tá crescendo, né? Inclusive, eu queria agradecer a você que é um novo inscrito, que chegou esses dias. Eu tô realmente muito feliz, cara. O meu canal tá crescendo bastante. Crescendo bastante. Eu já tô com mais de 100 horas assistidas, né? Preciso de 3 mil horas assistidas. Acredito que logo chega, cara. Talvez até o final do ano ainda, desse ano, eu ainda consiga chegar, tá ligado? É só ter fé, continuar gravando vídeo todo dia e quem sabe uma hora dá certo, né? Um vídeo viraliza, pega 100 mil. Eu acho que se um vídeo pegasse 100 mil, eu acho que eu já conseguia monetizar, mano. Não sei, tá ligado? Mas é isso. Então, assim, quando eu fiz essa mudança no meu canal, as coisas começaram a dar certo, sabe? Então, o que eu queria falar pra você é o seguinte, cara. Você precisa mudar. Sabe? Se você tá vendo que isso tá persistindo em algo que não vai, não vai, não vai, mude. Entendeu? Muda a direção. Muda o teu caminho. Que quem sabe assim você ache o caminho certo, tá ligado? O melhor caminho a ser traçado. É traçado o que fala? Acredito que é. Então, assim, se não tá dando certo um caminho na sua vida, muda. Simplesmente. Talvez pode ser melhor pra você. Igual tá sendo melhor pra mim. Sabe? Eu sei que eu vou alcançar muita coisa ainda com esse canal. Com os conteúdos que eu trago, sabe? E até o final do ano, se eu ver que o meu canal não foi pra frente mesmo, aí eu vou criar outro canal, migrar a galera que me acompanha desse pro outro canal. E nesse outro canal, né? Um canal novo, organizadinho, bem feito. Talvez pode dar certo, né? Porque às vezes o meu canal também tá bichado, né, cara? Porque igual eu falei pra vocês, mais de um ano gravando conteúdo pro mesmo canal. Só que eu entendo que eu fiz muita merda, né? Os meus inscritos, todos os meus inscritos, a maioria, eu ganhei também foi através de shorts. Então, os meus vídeos só viralizavam quando eu postava shorts. Sabe? Eu já tive shorts aí com 300 mil, 1 milhão, alguma coisa do tipo. Eu pegava muitas views em shorts. E vídeo longo eu não pegava view. Eu até me perguntava assim, caralho, se eu parar de postar shorts, postar só vídeo longo, será que vai... eu vou conseguir... Tá ligado? Tipo, eu ficava meio na dúvida. E... É, os meus vídeos não eram recomendados pelo YouTube. O YouTube não recomendava meus vídeos longos. Só recomendava os shorts. Só que, cara, quem assiste shorts não é quem assiste vídeo longo, não é a mesma galera, tá ligado? São pessoas... São pessoas diferentes. Então, assim, agora a galera que tá me acompanhando, eles gostam... Tipo, vocês gostam, você gosta de assistir vídeo longo. Eu gosto de assistir vídeo longo. Eu gosto de deixar um vídeo longo rodando, enquanto eu faço uma janta, enquanto eu arrumo meu quarto, enquanto eu faço alguma coisa do tipo, tá ligado? Talvez você seja assim. Inclusive, eu te recomendo fazer isso. Sabe, organizar as suas coisas, enquanto você me escuta. Tá ligado? É tipo um ASMR, sei lá. Esses dias um mano comentou que eu tenho voz de ASMR. Minha voz é boa de ouvir. Valeu aí, meu mano. Tamo junto. Então, assim, na nossa vida a gente precisa mudar, às vezes, o trajeto que a gente tá percorrendo pra gente poder... pra poder dar melhor pra gente, entendeu? Pra mim foi bem melhor eu ter olhado e analisado e falado é, eu preciso mudar, sabe? Inclusive, eu me afastei da galera, sabe? Eu me afastei da galera porque eu preciso evoluir, cara. Eu preciso evoluir, tá ligado? Eu não quero ser CLT pra sempre, tá ligado? Eu quero viver da minha parada, do meu canal. Sabe que o meu canal eu posso ir pra onde eu quiser, que eu posso tá gravando conteúdo. Eu posso fazer o que eu quiser, tá ligado? E... Fora que eu falei pra vocês no último vídeo que eu tenho pretensões de comprar chácara, né? Viver no mato, criando gado, plantando, colhendo. Hoje foi um dia maravilhoso, cara. Hoje eu fiquei só na roça o dia inteiro. Foi muito bom, cara. Sabe? A rocinha é simples mesmo, mas é muito bom, entendeu? Então, é isso, né? Queria tá deixando essa reflexão, aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, cara, assista os outros vídeos do canal pra ajudar, né? O canal tá quase batendo as horas que eu preciso pra poder monetizar. Então, espero que você, tá ligado? Me fortaleça aí. Deixa um like, deixa um comentário aqui também pra mim saber a tua opinião sobre essa parada. E é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Tamo junto, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.